O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, Ele tomou os doze discípulos à parte, e durante a caminhada disse-lhes, Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, O que tu queres? Ela respondeu, Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, Podemos. Então Jesus lhes disse, De fato, Vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará estes lugares, àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, o chamou e disse, Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se uns instantes, por favor. Neste Evangelho de São Mateus, no capítulo 20, que contemplamos no dia de hoje, nós vemos que Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele descreve todos os sofrimentos e Sua paixão. Só que, infelizmente, aqueles que rodeiam a Nosso Senhor estão surdos. Existe um barulho na alma deles, algo que abafa as palavras divinas, santas de Nosso Senhor Jesus Cristo, e esse barulho que existe interiormente neles, se sobrepõe à palavra, à voz, ao verbo de Deus feito carne. E aqui nós vemos algumas atitudes, primeiramente, da mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de São Tiago, a mãe de São João, que nós, se fôssemos compor a cena, é impossível nós imaginarmos uma pessoa que se assomasse, que se acercasse de Nosso Senhor Jesus Cristo com calma. E, sobretudo, o pedido que ela faz aqui é um pedido que nós podemos ver que ela está preocupada. Ela e os filhos estão preocupados. E, no fundo, por mais que eram discípulos, por mais que eram apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo, vemos uma preocupação que também pode bater em nossas almas, ser o centro das atenções. E, quando somos o centro das atenções, as palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo não têm eco em nossas almas. Nosso Senhor está dizendo, descrevendo a Sua paixão, Ele vai morrer, Ele vai ser flagelado, Ele vai ser crucificado, e dá todos os passos em uma ordem quase que cronológica, só que eles não dão ouvidos às palavras de Nosso Senhor, porque eles são o centro das atenções. Fruto, quando a pessoa não escuta a voz de Nosso Senhor, é o centro das atenções, tudo isso é fruto de um pecado, é a raiz e tudo isso está no orgulho, mal combatido. e nós vemos que Nosso Senhor nos dá esse conselho, já no fim do Evangelho de hoje, entre vós, não deverá ser assim. Nós, no nosso relacionamento, jamais o orgulho pode predominar, pode realçar, ressaltar, e Nosso Senhor lhe dá esse conselho. Quem quiser tornar-se grande, quase que poderíamos dizer, aniquile o seu orgulho. Nosso Senhor diz, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, o centro das atenções, seja o último. Ou seja, pratique a humildade para fazer silêncio, para ouvir a voz de Nosso Senhor Jesus Cristo, é necessária esta virtude, a virtude da humildade. Tem um fatinho muito bonito de São João Bosco, São João Bosco, um grande educador, de jovens e de adultos de todos os tempos. E uma vez, vejam só, grandes personagens visitaram São João Bosco pela sua sabedoria, pela santidade que ele exalava. E foi até ele, em Turim, o ministro da Inglaterra. Calculem só, receberam o ministro da Inglaterra. E o ministro da Inglaterra estava encantado com tudo aquilo que São João Bosco mostrava para ele. Só que, uma coisa deixou ele de queixo aberto, sem palavras, ele não conseguia dizer uma palavra quando ele viu aquela cena. São João Bosco mostrou para ele uma sala de aulas do seu oratório. Só que era uma sala de aulas um pouco peculiar. Era apenas um professor e um seminarista que estava tomando conta daquela turma. Quantos alunos tinham aquela turma? Quinhentos alunos, jovens. E aí o ministro da Inglaterra olhando aquilo ficou sem palavras. Dizia, como que o senhor consegue fazer isso no Bosco? Fazer que uma sala de jovens, quinhentos jovens fiquem com essa disciplina. E consiga esse silêncio professor, apenas um professor e um seminarista. São João Bosco responde para ele. é o segredo desse silêncio, o segredo de tudo isso não serve para vocês. Por que não serve para eles? São João Bosco o que que queria responder com tudo isso? Ele dizia, São João Bosco, que eles, a Inglaterra infelizmente é protestante. E o segredo estava num sacramento da igreja católica. que sacramento é esse? Do silêncio, da disciplina, da paz de alma, aquele sacramento que faz com que nós ouçamos as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso orgulho seja rebaixado e realce em nossas almas a virtude, o sacramento da confissão. São João Bosco disse, deu essa lição a ele e dizia, só existem duas formas de colocar disciplina no ser humano, ou é pela religião, pelos sacramentos, ou é pelo porrete. Ele disse pitorescamente, então, não tem como, só essas duas formas nós vamos encontrar para encontrarmos nas almas a verdadeira paz, a verdadeira disciplina, o verdadeiro silêncio que é fruto da humildade, que é fruto da prática da virtude. Então, esta é a lição de hoje e vamos pedir de maneira muito especial, então, a Nossa Senhora. Nossa Senhora, quanto tempo ela passou em silêncio, porque ela praticava a humildade. Deus olhou para a humildade de Nossa Senhora, o oposto desses apóstolos, que ainda não tinham recebido o Espírito Santo, eles queriam estar no centro e por causa do orgulho deles e alguns até com orgulho ferido, porque depois que termina aqui esse Evangelho, nós vemos aqui quantos dez, os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos, porque eles queriam ser o centro e um queria ser o centro no lugar do outro e ficava aquela disputa interminável, sendo que Nosso Senhor diz assim, quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Que exemplo para nós, nessa liturgia quaresmal, o quanto Deus nos convida no dia de hoje a praticarmos a humildade, o quanto Deus nos convida a ouvirmos a sua voz e para ouvirmos a sua voz temos que olhar para Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é a fonte da humildade e vamos pedir a ela esta humildade para ouvir e colocar em prática os ensinamentos e as palavras de Nosso Senhor Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo a sua voz e o que Deus nos convida a sua voz e a sua voz Obrigado.